A passagem aqui fez bobeiro, o Luciano tomou dele, tá sem goleiro, é só fazer! Nestor perdeu! Sem goleiro! O GQ pro Alex Alves, aí ele faz uma lambança do tamanho do Morumbi, ele tenta sair driblando o Luciano. Fica no meio do caminho, só tinha o Matheus Alustiano embaixo do travessão e o Nestor colocou força demais nesse chute e perdeu! Davó passou lá, vem o Sal Bernardo, Davó bate, pega do Diego Costa, voltou pro Davó, voltou na frente, pintou! GOOOOOOOL! 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 O Reinaldo é desarmado, perde pro Cristóbal, o Marcelinho dá o bote, tudo isso aí sem falta! E aí a primeira tentativa do Davó, pega do Diego Costa, volta pra ele, bota na frente e dá um toquinho sutil na saída do Jandrei! ganha terreno, vai pelo meio, olha esse passe gasteiro, o Edek mandando para a área, para o Luciano, agora vamos provar, porque o Bandeira deu impedimento, o Bandeira levantou, abriu para o Caleri, devolução, Rigoni vai do fundo para o Nestor, é a chance, gol, do São Paulo, Nestor, se redimindo, dessa vez ele foi certeiro, ele foi preciso, aparecendo na área, para finalizar, foi aquela vibração ali com o braço, e assim, esse gol deve ter dado muita alegria, porque é a construção, já tem, está fora, está na rua, está expulso o Paulinho Mocelin, já tinha o cartão, Escanteio, cobrado curtinho, jogada ensaiada, Pablo Maia, ele vai direto, golaço! Gool! 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 Pablo Maia, tem virada tricolor no Morumbi, um topedo, do meio da rua! Vem fazer o lado direito, ó, devolução bonita do Nicão para o Marquinhos, o Caleri pediu, é só fazer Marquinhos! Gool! 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 Do São Paulo! Semifinalista! Marquinhos! Bateu bonito, hein? São Paulo tem tempo aí pra mais. Será que o Pablo Maia vai riscar outro chutaço? Não. Que bolão pro Caneri! Gol! Do São Paulo! Pablo Maia prendeu rápido. Toca no Caneri, que gol! Toquinho na saída do Alex Alves!